Essa daqui é a Gwen, a namorada do Homem-Aranha E ela tá na escola agora Mas como vocês podem ver, ela não tá tendo aula Ela tá meio que deitada no parquinho da escola Vamos lá, bebê Hulk Parece que o sinal tocou e a nossa aula tá tranquila Yes! Ah, mas peraí, peraí É a Melde, é a Melde da escola, é a Melde Tem uma mulher aqui, cara, eu acho que é a Gwen A namorada do Homem-Aranha é meu papai Ah, meu papai queria namorar ela, mas ele não pode Problema, agora olha o que eu vou fazer com ela Quer ver, quer ver? Eu peidei, eu peidei na cara dela Taquei um toletão de bosta na cara da namorada do meu papai Corre, bebê Hulk, corre, bebê Hulk Boba, boba, mochinha Ai, ela acordou Que isso, criança? O que vocês fizeram? Que fedor é esse? Toma essa, tia Toma essa, tia Ai, ai, esses pestinhas Mas olha ali na frente Parece que é o Homem-Aranha O mais popular de todos Eu acho ele tão lindo e incrível Eu vou lá até falar com ele um pouquinho Será que ele vai me dar atenção? Ai, oi Homem-Aranha, tudo bem? Ai, quem é você? Nossa, você tá fedendo a cocô Você tá fedendo a bosta Pois é, eu acordei ali E do nada tinha um fedor Eu não sei o que aconteceu Mas então, você é solteiro? Solteiro? Eu sou solteiro sim Mas por que eu sou nojenta? O que você quer saber Que eu sou solteiro ou não? Por que? A pior menina mais feia da escola Quer ficar comigo? Que nojo Eu vou vomitar Ah não, eu levei um fora Eu não acredito Eu sou um inútil mesmo Galera, tadinha da Gwen Diga não ao bullying Se você é contra o bullying Deixa o like nesse vídeo E vamos fazer uma corrente de forças Pra derrotar esse mal pela raiz Tudo bem? Então, tamo junto Se inscreve no canal E se você é realmente contra o bullying Torne-se membro do canal Tamo junto E bora ver o que vai rolar aqui Galera, eu tô vendo tudo isso Desde o início E eu não acredito Eu não vou deixar a Gwen sofrer assim Ela tá vindo pra cá Olha lá Ela tá muito chateada E ela tá chorando pra caramba E a nossa missão de hoje É tentar É tentar Gwen, Gwen, o que que Nossa, tá gostando de bosta mesmo, hein, Gwen? Nossa senhora De novo? Não Não, não Não, não Fica aqui Eu tô brincando, garota Eu quero te ajudar A dar a volta por cima E se tornar uma garota popular na escola O que que você acha? Que? Sério, você me ajudaria? Ah, que cheiro de cocô Eu acho que tá vindo dessa Estrada, imagina Não, bebê Sai dessa Falta aqui Ah Você não pode permitir Que as crianças te humilhem assim, Gwen Agora A gente vai ter que dar a volta por cima Vamos pro nosso primeiro meta O cabeleireiro Chegamos aqui, Gwen Você já pode ir entrando pro cabeleireiro E fazer um novo haircut em você Ai, mas você acha que isso vai funcionar? Claro que vai Senta aí que a gente vai dar um grau Ai, eu não aguento mais isso Que tá acontecendo comigo, sabe? É só humilhação Todo mundo fala que eu sou feia Que eu não sou bonita Que eu nunca vou arrumar um namorado Ou ser popular Isso é tão triste Mas que bom que você tá me ajudando Claro que eu tô te ajudando, pô Amigos servem pra isso, Gwen E eu ainda vou te fazer conquistar um Homem-Aranha Muito melhor do que aquele lá Galera Agora que a Gwen já tá com um novo corte de cabelo Eu vou levar ela pra outro lugar Uma academia Porque ela tá muito magrela Agora a gente vai fazer ela ficar super forte E musculosa E bem Bem É Mais assim Um corpo mais bonito Então vamos lá galera Com vocês a nova Gwen Em 3, 2, 1 Pode vir Gwen Olha só rapaz Como eu tô linda Gata Gostosa Maravilhosa Eu nunca me senti tão linda Em toda a minha vida Essa energia que eu gosto Energia vital Da autoestima Legal Gwen Agora eu marquei um dente Com você E um amigo meu O tal de Miles Morales Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por ele Miles Está por aqui pela minha casa Meu cria Ele Cadê? Onde é que ele tá? Para Rapaz Opa 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 Tudo Tudo Nossa Como você tá linda Que cabelo bonito Obrigada Você também tá incrível O seu perfume está muito cheiroso Você gostou? Adorei Esse é o seu cheiro natural? É o meu cheiro natural Nossa Se você suar assim perto de mim Eu vou adorar sempre Nossa Olha O Miles Morales tá muito atacante Vamos ver o que ela vai dizer Olha ele Ai eu estou no lado Olha que eu sei fazer com a minha teia Uhul Viu como eu sou um cara engraçado Você é muito engraçado Ai que tal a gente sair Pra um lugar mais reservado? É porque tem pessoas aqui Observando Não 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 Eu posso sair daqui Eu posso sair daqui Vocês podem ficar com a casa Tá tranquilo Vocês ficam aí Faz o beijo de vocês aí Meu Deus Eu não acredito Ai 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 E aí Brink Beleza? Homem-aranho O que você tá fazendo na minha casa Cara? Ai ai É porque tipo Eu fiquei sabendo que agora A tapa tá bonitinha Agora eu queria Eu queria ver se ela ainda quer me dar moral Porque na última vez Ela tava pedida Fé Magrela Tá ligado? Que barulho é esse? Então Homem-Aranha Venha aqui que eu vou te mostrar um negócio Nossa como você beija bem Que beijo gostoso Nossa Nossa meu amor Hum gostei das suas bitocas Que chiclete gostoso Ai meu Deus Eu não acredito Eu não acredito que eu perdi Uma mulher dessa Ela tá tão linda Tão bonita E tá beijando aquele Aquele Miles Morales Eu deveria ter pegado ela antes Ela 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 virou a popular da escola Antes ela era nerd E ela não queria Eu não queria ficar com ela Ai o que que aconteceu? O Homem-Aranha aqui Eu não acredito Ele veio atrás de mim Meu Deus O Homem-Aranha desmaiou Ele ficou emocionado Ele queria ficar com a Gwen Pois é Você viu isso Ele me deu fora Quando eu era uma grelinha Toda feinha E agora que eu fui Toma Cara nojento Toma Você não valoriza a mulher Quando é melhor E agora você não vai valorizar O Miles Morales É um esquerdo macho Que todas amam Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo e tchau E se você gostou desse Eu tenho certeza que você vai gostar desse aqui Que a gente vai espionar E descobrir quem foi que matou O Homem-Aranha Muito obrigado